E aí Coloca ele no amigos do Torture com essa Dizendo sabendo Vídeo Radais Eu chorei de rir Com o O Ludesch falando que perdeu o braço Sacanagem Ah meu Eu tô sabendo Que o Ludesch perdeu o braço Coitado É muito burro Não é burro, cara O cara tem retardo O cara é esquizoprênico Não é que ele é burro Por isso que é sacanagem Porque realmente ele tem problema O Idão já colou o link Acho que mais tá ao vivo Capivarinhas é sensacional É É que eu vou achar que Só um segundo Aí, ouve aí Pera aí Tá fazendo uma música Eu ou que eu sou mesmo? O Dett O Dett O Dett Diz que perdeu um braço Essa musiquinha satanha De pré-match Depois eu removê-la Removou Eu vou Dá pra Eu vou tirar o som do YouTube Que tá uns três segundos depois do que a gente fala Ah não Assim cara, nem fica com o YouTube aberto A gente vai ficar de spec lá Ah, vamos ficar de spec? É, porque a transmissão tem atraso mesmo Aí a gente fica de spec Porque é em tempo real A conversa e o spec E aí quem tá assistindo lá vai assistir tudo sincronizado Mas com um delay, né? Deve dar o quê? Uns 3, 4 segundos É, dá uns 3 segundos É, eu achei que a gente ia ver pelo próprio YouTube Não, lá da moda elei Mas você viu? A gente tá com o microfone desligado aqui Ah não, tá certo, tá certo A gente tá com o celular porque a gente tá num score de aberto Beleza Isso é, isso daí vai ser como se fosse as vozes Do pessoal do time Sim, tá alto, hein? Tá alto pra cacete Eu vou diminuir então um pouco Isso que eu diminui, tá 65%, 70% se não me engano Deixa eu ver aqui, diminui um pouco mais A gente vai ter que ver também o som do Tá 70, eu vou diminuir pra 65 Ver se você sente alguma diferença aí Eu vou salvar agora Eu fechei a bala Deixa eu abrir aqui Beleza Pessoal, vê O quê? Não, esse Discord que a gente tá falando O meu tá alto mesmo O meu tá alto, mas Vocês falando eu abaixei pra 65% É pra entrar lá no É pra entrar lá no No Google Meet ainda ou? Teste, teste, teste Teste, oi, oi Macaco Pelaê, Bonobo O Fox pediu pra não perguntar de mulher Tá, agora tá bom É, eu diminui pra 65% Caso estiver muito baixo na hora Alguém tem que dar um toque de fora e eu aumento Agora só precisa ver como é que vai tá o som do fake Aí, o Fox vai entrar lá no Google Meet Tá vendo? Quem? Eu vou Então, mas já tá gravando já? Como é que a gente vai gravar os Pra depois ficar gravado? Não, já tá gravando já Já tá, vou deixar rolar Depois eu corto lá no sistema Pô, eu vou entrar e vou ficar burlando Só pra ver se o som do fake tá Só pra ver se o som do fake tá Isso, joga granada, Neil Boa Entrevista do Fox, o Fox vai entrar aí, hein Opa Vai entrar no Google Meet? É, no Google Meet No Meet Boa Tá ouvindo o som do fake? Porque aqui tá no mudo Eu tô Tô ouvindo o som do quake Entrou, legal Seguinte, galera Eu vou montar aqui no... Você é louco, olha que delícia, mano Fala, Lindão E aí, velho Não precisa ficar de vídeo, não, pô Vídeo bonito, vídeo bonito, filma aí, Weigão Bota piroca aí Agora bota piroca, né O cara teve que pegar com duas mãos pra segurar o peso O Fox usa duas toalhas O Fox usa duas toalhas O Fox usa duas toalhas Uma com toalha e uma com a piroca Ô, como é que tá o volume do meu microfone aí? Tá bom? Tá bom Dá pra ouvir bem aí? Dá pra ouvir bem? Dá pra ouvir bem Inclusive eu tô ouvindo a senhora sua mãe Beleza Tranquilo É sinal de jogo do céu Ei, fala aí Seu time é você, Muca e Diego, né? Eu, Muca e Diego E aí, como é que tá os preparativos? Tá achando que vai vencer o campeonato já? Porra, tá ótimo Tem quatro meses que eu não abro a porra com eles E a expectativa não poderia ser pior, mano Mas olha, eu vou te dar um Eu vou avisar todo mundo aqui O Fox foi o parceiro aí do último campeonato E ele foi evoluindo bastante conforme foi o campeonato rolando aí No final ele tava bem, cara Tava metendo uns banners da hora Tava tirando as flags e tal Então assim, eu acho que o primeiro Eu acho que eles vão perder esse primeiro jogo Mas a tendência é que eles evoluam bem aí E vai chegar no final Eu acho que eles vão perder todos os jogos, na verdade Eu tenho uma pergunta importante pro Fox aí O Fox Os dois maiores provedores do TF Nacional vão se encontrar, cara Seria Quem estaria do outro lado? Quem é o segundo? Sua mãe É o Merak É o Merak E aí? Não, a mãe já aposentou Merak é discípulo, né, cara Merak é discípulo Mas ele tá indo bem Ele é privilegiado de morar no sul Você acha que é verdade mesmo? A gente quer saber qual que é o Instagram que ele pega as fotos ali Rapaz, o cara tem mandado print, cara Toda mulher que ele começa a conversar, ele me manda print Galera tá falando Vou conversar com a minha mãe, então, do WhatsApp Que eu converso com a minha mãe Pra galera do print, né Moleque é bom, moleque é bom Merak falou que quando ele tá muito doido Ele passa no Instagram lá, vai pegando os prints e falando que pegou, né Ô Fox, agora a gente quer saber de você, assim Quantos latão você acha que o Merak vai ter tomado pra jogar contra vocês? Cara, bicho, pelo que eu tenho visto aí dos últimos tempos O cara anda chorando as mágoas, tá bebendo Marvel, que porra, meu irmão Com certeza Até porque o cara tá mais focado no Valorant do que no Quake, né Entendi Ele tá jogando lá ainda? Tá direto, acho que ele é direto É mesmo? Direto Ele fala que ele é melhor que todo mundo, cara, aqui no TF Não, no Valorant a gente pode afirmar que ele é o melhor Não, o cara é bom O lance que tá jogando com a gente lá é o melhor É, o Valorant chegou É o que chegou mais longe É, agora no TF Como é que tá, hein? Terrível Não, é que o time dos caras é Merak, Cabão e TDF Quem que você acha que vai dar trabalho aí? Quem que é o mais perigoso pra você, Fox? Depois do Merak? Cara, o Cabo, com certeza Cabo é fortíssimo aí, é um dos melhores soldiers que eu já vi jogar É E vai dar trabalho TDF evoluiu bastante Pô, é um time enjoado, eu acho que a gente vai perder O Cabo é duro de encarar? É, o Cabo e a Mangueira no Carnaval também Ô, Fox, mas dos mapas que vocês vão jogar hoje Tem alguma ideia de vencer um, pelo menos, e tal, ou não? Eu não sei nem quais os mapas que eu vou jogar, filho Eu vou saber agora Minha mulher tá fazendo a janta aqui Eu vou jantar, vou entrar e vou saber o mapa na hora Você quer que a gente te fale o mapa ou é uma surpresa mesmo? Deixa com surpresa mesmo que se foda Inclusive eu acabei de lembrar que eu formatei meu computador Vou ter que achar o Quake no HD e jogar pra lá Boa, você tem... Cara, você tem 10 minutos, manda ver Pois é, velho E a comida tá aqui, hein, se eu andar mesmo também O irado... O irado é que... Você tá no time do Muka, né? Que realmente não se importa em vencer, né? É, não, o Muka nem... O time para o Inter, ele... Ele corta o dedo fora, velho É, o Muka é sério Boca é sério Boa, nós temos uns comentários ali no YouTube já, né? JP Turnes, quem que é esse? Falou que é no mínimo 6k e 500ml JP sou eu, pô Mas é, eu acho que... Pô, você vai responder Pô, cara, você respondeu aqui e respondeu no YouTube, pô É, o cara é onipresente, né, mano? Bom, tchau A gente quer falar com o Merak, na verdade Valeu, Fox, boa sorte também Valeu, galera Valeu, valeu Cadê o Merak? Eu mandei o link pra ele, ele tá querendo participar Acho que o Igor tem que aceitar ele no... 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 no link, hein, não tem? A pele dele tá melhorando, tava mal a pele dele Aí, ó, Ciro Gomes Já se manifestou lá no YouTube O Tajopa, então Cadê ele? Entrou? Agora sim Aí sim, hein? Fala, meus pato E aí, Verakão? Quantos latão? Nenhum, velho, tô meio mal do pulmão Pode ver que tá me ajudando Tem tudo ao ver, né? Tá queimando tudo Ah, os alvéolos que lutem, eles que me sustentem E aí, Merak, qual que é a expectativa pro jogo de hoje? Errar o máximo de parede possível Vai tá foda, pai Cadê ele, você tá fumando mesmo, velho? Tô, velho Tá certo, é bom que abre, né? É, dá um negocinho, né? Pra... Daí dá uma adrenalina na hora do jogo Já tô suando aqui, irmão, tá foda Ô, Merak, a gente já perguntou pro Fox Você tá ligado quais são os mapas de hoje ou não? Ou é surpresa também? Joga só com as cartas viradas pra cima, mano Ninguém sabe nada, não Tá louco Não faço ideia que mapa, como é que é, onde é que sai respawn Mas vai, mas vai sword ou vai demo? É surpresa É surpresa, já? É surpresa, eu acho que ele vai defender de sword, cara Ah, o time é o do Muka, né? Que o Merak tá? Muka? Não, do Cabo, porra Ele acabou em TDF Ah O Merak Nossa O Carpe foi com aquele navio que instalou no canal lá, né? Meu Deus do céu, velho Eu parecia a escavadeira do ladinho ali, aliás É que vocês deram sorte que o canto tava em Nárnia também, né? Pra variar Ah, tava drogadão? Sempre, né, velho? Ah, não tem como, né? O Satanás devia tá xingando a mãe de alguém, tá? Caralho, pelo amor de Deus Aqui E aí, qual que é a expectativa do jogo? Tipo assim, vai ganhar um mapa Ah, é E aí? A expectativa é que meu PL deixa o Buná E que eu faça um gol Um gol eu quero fazer um Olímpico pra minha torcida Botei uma galera jovem assistindo Vamos torcer pra isso, então, hein? Um golzinho, ó Tem 10, ó, passei pros amigos meus aí, vocês tão vendo? Passou pra galera de fora mesmo? Passei pros meus amigos aqui, meus brother Boa, tá certo, hein? O time dos caras lá Quem que você acha que vai dar trabalho pra vocês? Muka, Diego, o Fox? Eu não vou perguntar, na verdade Não, mas o cara, o Fox, ele é constante Ele é ruim, mas é constante, tá ligado? Ele é constante e ruim Então assim, ó, o Fox joga bem Igual do jeito do jogo do Fox Eu acho que o Diego vai tá umas 10 IPA E o Muka é vagabundo, né? Meu, o caráter, né? Não tem como É mau caráter, faz time no dedo Vai ganhar certo? Ô, Merak A gente tem uma pergunta de fora aqui do Floyd, seu amigo Não, Floyd, eu não deixo de ir pra academia comigo Ele perguntou aqui Eu gostaria de perguntar se ele se compara ao homônimo PDTista e vai imprimir dinheiro jogando com esses patos Eu não entendi nada Meu nome é Ciro Gomes, ou doente mental burro É por isso Caralho, Maski Isso é foda, hein, velho Não, ele tá falando que você é o fatality brasileiro Que porra é essa? Isso aqui é muito bottom to deck, meu irmão Não é qualquer um que faz isso aí, não, bro Tem que tá viril, tem que tá viril Mas é que a pergunta que eu tava querendo fazer, eu lembrei aqui Qual a sua expectativa de quinta vez jogar com o TDF no time? Isso aí, no próximo campeonato eu faço sorteio É isso aí, não Próximo eu não deixo vocês, não Não tem condição, né, velho Ô, velho, não é que o cara jogue mal, velho É que cinco seguidos com a mesa da pessoa não tem como, velho É bizarro, né, mano? É bizarro, bizarro Esse foi escolha, né, não foi nem sorteio Ah, é verdade, né, escolheram, né Quem é que escolheu, foi o Cabo? O Cabo, o Cabo Vou pedir pro Floyd espacotar o Cabo, tá? Ô, velho, deixa o Cabo atacar de soldier É, tu não tem merda na minhas táticas, vai cuidar do teu time Ataca de... De... De civilian, qualquer coisa, mas... Tá bom, carrega Ó, a dica é, a dica é, o Pyro tá bom, cara Mas tá bom pra caralho, velho Então, assim, se for na velocidade, o Pyro é uma boa pra atacar, hein? Ó, a velocidade, a gente não trabalha com isso, né? Trabalhamos com... Se não tivesse parede, dava, né? Não, cara, bota qualquer outro mapa aqui, eu jogo de parede Olha isso aqui, meu, eu tô abundando aqui, quina, já tem quina, quina aqui de novo Aqui já tem mais quina, daí tem quina, eu vou bater em todas, velho Não, velho, é fácil esse mapa aí, quando você pega o drama dele, é fácil, pô Sim, daí tu fala pra mim e pro TDF que jogamos exatamente uma vez, isso aqui Não, vamos te falar, ó, o TDF tá jogando certinho aí, velho Tá Esse mapa, Seed Soldier, não pode atacar por onde você foi, você tem que atacar por cima, velho Ah, não, mas ali por cima é muita parede Ah, não, velho Eu já vou ver isso aqui, por aqui? Pelo respawn? Aí é bom Tá louco, já tá, quase tontei já E aí, alguém mais perguntar ou vamos deixar ele aquecer lá? Perganta, 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 vai, vai, vai Deixa ele aquecer, Ado BW, alguma? A verdade tá limpando a arma pra dar uns tiros Só no dia do jogo Hoje é só alegria Cara, eu tô satisfeito, acho que os dois participantes aí expressaram muito bem, né Um tem ódio do outro, um acha que tem mais mulher que o outro Mas é isso aí, cara, acho que esse aí é um negócio que tem que ser decidido no servidor, cara Valendo a mãe do coleguinha Ah, não, a mãe é sempre high stakes, né, mano A mãe sempre Ei, você tá na fase boa mesmo, hein, Santa Maria, Ju? Cara, não dá pra reclamar, irmão O Fox tá por dentro, o meu adversário tá por dentro Então é isso aí, tá valendo Então boa sorte aí do jogo, arrebenta Valeu, Ju Valeu Agora que o cara é esse otário e a gente pode falar mal dele Tá ligado? Vai afundar com certeza O bicho tá cheio, tem 15 negros assistindo, 15 macacos Vamos soltar pros gringos lá, os gringos querem É, vão entender pra cacete, mano, vão entender muito É... É... Ô, Uigão, entra lá no grupo do time dos caras, os caras já estão lá Ei, olha só Não tem condição, né, cara Eu acho que o time do Muka vai dar um pau nos caras Você já tá fazendo comentário pré-jogo, né? E repórter no campo Repórter no campo, vamos lá, Uigão Não, eu tenho... A minha ideia é que o Muka ganha essa Parece noção mesmo, hein Opa Peraí, deixa eu botar o fone de ouvido aqui pra gente Peraí que tem uma calibrada, você deu antes, cara Dá aula, velho, passei o time inteiro com uma pressão no peito, irmão Eu tive um convívio, irmão Eu tive, velho, faço 45 dias, velho Eu tive, velho, faço 45 dias, velho Nossa... É quase 40 de febre, meu, fudido Peraí que eu vou entrar na... E dá pra ouvir o discorde do Merak? Como assim, velho? Acabando de ouvir, pô Não, tipo, se você não estiver lá, você vê na transmissão, né Pô, Máscara, tu tá com o microfone... Aliás, tu tá com o fone de ouvido mudado No Discord É, eu tinha feito isso É, agora... É 2A1L, mano É 2L1A, velho Ah, vou ter que se provar lendo ainda Tem que gastar, lendo é só campeão Achei de suculente aí, ó Opa O cabão tá louco pra passar perna em nós de hoje, cara Vai querer minha experiência aqui, da... Tá paredado aqui, ó Cabecega Aqui não tá entrando o time, cara É, tá aparecendo É, tá aparecendo O que é esse viadão aí? É o Mutu, Mutu Ah, tá louco Tá bom o racismo, o racismo, o time ficando branco É... Não, já entrou no time mesmo Tá tudo branco Tá tudo branco Isso, tá tudo branco Tá mesmo Não tá com o Quark Tá a galera vendo Quem é Paulo Coque, velho, no YouTube, lá? O Coque, velho Deixa eu colar pros inimigos Deixa eu colar pros inimigos Deixa eu colar pros inimigos Puta merda, olha o bombe lá Que isso, Migish Deixa eu colar pros inimigos Alguém? Fica o bombe dessa desgraça logo Só né? Eduardo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Merakzão bolado, né, velho Ó, Merakzão Ó, Merakzão tá com o PL ruim, hein Merakzão tá com o PL ruim É, mas tá oscilando aí, na verdade É É, hein, eu... O Cabão, o Cabão se... Tiver um Fire Eu não sei fazer Mas... Vai carregar o time Pô... Alguém tá ouvindo o YouTube aí Tá dando eco aí, velho Eu botei o fone de ouvido agora aqui Ô... Ô, Migão, Migão, BW, alguém Tenta falar com o Speck aí Diz se tá bloqueado Tá bloqueado, Alguém Tá bloqueado, tá bloqueado Beleza Prox do São Paulo, Forte 3, 1 Ô, Máxico, Máxico Máxico aí Que? Oi Vocês tão ouvindo aí? Se perceber alguém travando Pode dar CIS, tá? Porque o FA não tem problema Pode dar CIS ao contrário Oi Beleza Ô, Cabo Não começa não, Cabo Quem tem ping ruim Tem ping ruim Tá com parte, pô Ó, e o Pingo do Merakz Ó, o Pingo do Merakz tá razoável agora Caralho, pô, deu, mano Foi, eu não... De coração Eu não queria assistir o YouTube Não quero jogar Não, eu quero assistir o YouTube Fica muito mais legal Ah, melhor eu acho que valeu, Cabo Valeu, valeu Valeu Pô, server aí TDF, TDF é um cara sábio Ei, ei Melhor ou não Alguém manda Alguém manda a senha, pô, server Ah, não melhor Deixa ele vir aqui no grito Deixa ele vir aqui no grito A senha é sua mãe Tô, tchau Tô, tchau 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 Olha o Dieguinho, a vozinha do Diego. É, maneiro, né, velho? É. Essa vozinha molenga dele é gostosa. Pera, já vem rapidinho. Olha, já passou do prazo, hein? São 10 e 2 já. Pois é. Então, velho, eu acho que... O Merak tá com pele ruim demais, né, cara? Mas, velho, esse PL aí que o Merak tá, se ele for jogar de sold e tal, atrapalha, mas não é muito. Agora, se for de demo, fodeu. Sim. Mas o Caban tava jogando de demo, né? O Caban tava jogando de demo, né? É, jogou underground ali, jogou um joguinho de demo. Olha lá, o Mooka explicando pro Diego agora o jogo. Olha lá, venha reconhecer o mapa, Diego, venha. O ideal é o Cabo atacar de soldier, né, cara? Sim, sim, sim. O Merak de Pyro. Tem que, cara, eu acho que o Cabo de Pyro, como é rápido, cara, ele pode dar jogo também pra ele. Ah, mas eu ia com o Merak de Pyro. O time azul, a formação, então, vai ser Mooka demo, Diego soldier e o... Quem que é o último? Fox, End. Fox, End. Isso. Outra coisa. Vai ser que o DF, End, Merak soldier, provavelmente, e Cabo demo. Beleza? Acho que vai ser isso aí. Pô, mano, alguém cala a boca do Mooka, velho. Caralho. Cara, eu bindei aqui no Discord uma tecla pra mutar o som do Discord. Porque se eu buscar o tempo todo, não dá. Pô, é. Tem que mutar... É. Pra fazer os comentários e tal. Tipo, é bom abrir só de vez em quando, assim, no microfone, cara. Quando tiver muita risada seguida no spec, aí vale a pena. É. O Cabo vai te ultar rapidinho, cara. E eu abaixei o som do Discord também, cara. Eu botei a saída do áudio. É, calma ainda. É, eu botei nas... Vai nas configurações gerais e coloca a saída do áudio. Eu botei uns 55% aqui. Senão fica muito alto. Pode crer. Baixei aqui também. Eu acho que o Wiggy fez isso também na transmissão. Aonde que é o... Vai na... Na engrenagem, né? Configurações do usuário. Ali na esquerda tem voz e vídeo. Aí ali tem volume de saída. Aí ali tu ajusta, cara. Bota uns... Ah, boa. Eu vou ver. Nossa, tava 200%. Ah, não. Por isso que tava alto. Tem uma galera assistindo lá, mano. Tem o Fia, o Cru, o Tato. Boa, boa. 24 agora. Não, 15. Bomber. 24, gente. Que massa. Que delícia. Que delícia. Gente, eu vim de peseote. Rapida. Quem tá assistindo aí, diz de onde vem, qual caravana que veio, a idade. Diz o carro, se é um Ford Enzy, se é um Ford Enzy, se é um Ford Enzy, se é um Renato. O Midnight também, olha que viagem. Olha aí. Agora o Cru aproveitar que o Cru tá aí pra falar do pack do Dai. Fala aí. O PDF até hoje fala que não existiu esse pack do Dai aí. Não, velho. O PDF até hoje fala que ele é o melhor Magic, né, velho. Não dá pra influenciar muito. Não dá. Ele fala que é a lenda do Battlefield. Sendo que o Cauê joga de 50 anos antes dele. Cara, fala que o Dai foi melhor que o KK, já não tem nenhuma credibilidade. Paulo, choque, velho. Tô rindo nessa merda aí. O Dai não foi melhor nem que o THC vai ser melhor que o KK. THC com lendas como L3, Rockafé, né. Pô, Rodster, né, cara. Rodster. Rodster era monstro demais. Puta merda. Não, tinha uns clãs muito maneiros, né, velho. Tinha uns clãs que o cara jogava só pela diversão mesmo. Porque pra competir não tinha porra nenhuma, né. Aquele do PSY, por exemplo. Meu Deus me livre, eu passei, eu fui umas quatro vezes, né. Aí eu nem era PSY, eu falava PSY. É tipo o Bored. Cara, deu um Bored. Tomando o cu. Quem que é esse Fernando B aí, que já falou quem ele é? É a sua mãe, é a sua mãe. O Muca já acabou a palestra dele aí? Quem é esse Fernando? Eu vou falar aqui. Quem é o Fernando B? Fala aí, Fernando. Quem é você, macaco? É melhor chamar de bonobo mesmo, né. É, macaca ainda cê tá no meu cu. Tô brincando, rapaziada. Macaca é coisa boa aqui. Eu moro em Portugal e a gente fala diferente. Nossa, o Muca não parou de falar ainda, velho. O Muca tá falando até agora, velho. Tá onde ele tá falando? Tá falando, velho. Tá dando... Palestra, velho. Palestra pro Diego, velho. Filha da puta. Aí, começou, começou. É, bora. Vai começar? Bora, gente. Vamos lá, vamos lá. Eu tô no ataque aqui, eu tô no... É o Muca dando o CJ. Ah, o Diego tá hipado, hein. O Diego tá hipado, já deu pra perceber. Esse ban e claudicante. Vamos ver. É óbvio que eu tô no Merak, né, cara? Vamos lá, então. Não, mas a gente tem que ficar junto, tem que... É, vamos olhar o Diego. Vamos olhar o Diego. Vamos olhar o Diego. O Diego que tá prendendo o mapa agora, nunca entrou no mapa. Nunca jogou FO na vida. Não, o Diego tá embaixo da elevadora. Vamos ver. Vamos lá. Olha aí. O Diego tem que ter ficado pra abrir o botão. Aí, tá dado. Olha aí, olha. Tá te ouvindo, hein, Marcos. É, tá passando informações. Deixa essa porra aí, velho. Olha o Merak. Que legal. Drop it, gente. Vixe. Boa, Diego. Muito boa jogada. Colou bem. Foi ótimo. O Magic bonito. Ih, tem um cara parado ali. Olha o fome. Fundiu o motor. Fundiu o motor do fome. O Fox já. O Fox já. O Fox já. O Fox já com o motor fundido já. O Fox já passou a passo do jogo na hora. Nossa, o Diego mandou um belo rocket jump agora. O Fox parou ali porque o fio do mouse enroscou na piroca dele. Ah, ele tá enrolado ali, ó. Ele deve estar tomando um boquetezão agora nesse momento. Ele parou que vai gozar. Vai gozar. O Fox instalou o jogo antes. Olha o cabo fazendo merda. Olha aqui. Olha o Diagão, o Diagão. O Diagão, o Diagão. Destruiu a C.E.P. Pra que esse RJ, né, velho? Eu tô na imp, hein. Que coisa gostosa. Pelo amor de Deus, velho. O Fox tá escrevendo drop itens agora, velho. O cara jogou. Eu tô no Muca agora, vamos ver o Muca. Vamos ver o Muca. O Muca é bom. Olha o Diagão por trás, aí. Opa, opa, opa. Tá onde? Muca. Tamo no Muca agora. Em termos de skill, é o que melhor vale a pena. Quem que tá gravando no YouTube é o Wig? É o Wig. Isso, isso. O Wig, bota no que a gente tá falando também pra galera ir seguindo, cara. Claro, mano. Eu sou igual aquele carinha da igreja. Ó, já tem gente que tá falando aí, não quer ver o Muca. Diz que o Muca tá muito ruim. Então, eu tô falando isso agora, Otan, caralho. Põe o Wig, onde você tá? Você tá com quem? Wig, tu tá com o microfone mutado, Wigão. Fala aí. O Wig é muito burro, velho. Tá no Muca, beleza. Beleza, beleza. Vamos lá, então. Nossa, que sensacional. O Coke Jump é maravilhoso. Esse Coke Jump me lembrou o Ismael, cara. Esse aí é o Magic do Suus, né? O Magic do Suus. O Magic do Suus com o Covid. Pega essa diferença quando puder também, hein? Se não o distante dinheiro fica fazendo certo separado. Boa. Vai lá, vai lá. Ô, Tom, se tu quer narrar, vem cartão, Fernando. O cara tá de fora, querendo palpitar. É, quer ensinar, velho. Faz um canal paralelo aí, rapaz. Aqui é 24 latão, rapaz. Mano, cu, rapaz. Vamos ver um pouquinho o Merak? Vamos ver. Põe aí no Merak o Wig. Deixa eu ver o Wig. Vamos ver. Vamos ver o Merak. Vamos ver no Merak. Tá, todo mundo no Merak, então. Beleza. Pera aí, o Wig tem que mudar primeiro, né? Muda aí, Wig. É que o Wig tem o ping de Nova York e o ping mental também, né? Tá aí. Tá mudando, tá mudando. Tá lá. Pronto, o Merak. Aos Spectator, essa é uma aula do que não tem que fazer, tá? É, vamos lá. Já tomou na boca, já. Já morreu. Vamos lá, de novo. O Merak dando cabeçada na parede novamente. Ô, pegou. Aqui, pra mim, o Magic tem que forçar a espiral, cara. Minha nossa senhora. Morreu de novo. Pela espiral. Tem a gente no elevador. O CJ do Magic na espiral é muito mais fácil. Morreu de novo. Ó, galera, acho que vamos pra alguém do ataque, porque a transmissão do áudio lá tá no time atacante, né? Então vamos. Ou vocês querem mudar o áudio pro time do Merak? Não, bota no Muka. Muka, Muka. Tá, vamos no Muka, então. Fechou. Bota no Muka aí, Wig. É o que vale a pena aí. Caralho, pai, tomei 24 latão, né? Ah, meu Deus do céu, velho. Voltou a flag, nossa, velho. Voltou a flag, velho. Olha lá, o Merak errando todos os tiros. Cara, flag na espiral não dá, velho. Vamos ver. Acho que ele vai. E não sai pra onde ele vai. Olha lá, o E. Opa, opa. Golei-se. 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 Boa. Não adianta. O Fox já deu a letra e disse que tá na próxima. Isso aí pela espiral aqui é furada, velho. É. Pior que esse mapa não sai muito gol, cara. Esse mapa é 3x3, ele não sai muito gol. Ah, o TDF tá. Mas o TDF pode ficar lá, não tem problema. Pode, pode. Lógico, pode. Aqui não tem regra de defesa, não. Aumenta um pouco o som do Quake aí, Wigão. O pessoal tá falando que tá baixo. Olha o Fox foi abrir o botão que tá aberto já. Muito boa. Eu acho que o Fox não sabe quem ele é no jogo ainda. É. Ainda chamou de retardado mental o Soldier, hein. Olha lá. Uh. Boa, boa, Merak. Boa, boa. Primeiro os dois Fockets que o Merak acerta. Boa, abriu, abriu bem. Eu não cu. Olha a cabeçada na parede do Fox, né? O cara meteu um grandjump no teto, velho. Ele tá dando grandjump em qualquer lugar, velho. Minha nossa, foi pra lua. Opa. Que delícia. Que maravilha. Jogar com o Fox, bicho. Queria muito. Vamos ver o Fox agora. Vamos botar no Fox. Depois desse grandjump aí, vamos ver o Fox. O Fox tem muito mais potencial. Tem. Pra críticas é o melhor que tem. O pior é que deve ter uns KQ assistindo aí. Cuidado pra não... Opa, opa. Quase atrapalhou o gol ainda. Os KQ devem estar pensando como é que esse cara entrou no KQ, né? O Merak tem Nárnia, né? O Kameleva há 200 anos e o Merak nem entrou no final. Aí, o Fox tá esperto. Boa. Cuidado pra ficar no Fox. Gritinho, gritinho, gritinho. Opa, opa. E agora? Tirei. Por que esse filho da puta tá dando grandjump toda hora, Lu? Porque é o que ele sabe fazer, velho. Olha a velocidade do Jani. Tá indo bem, tá indo bem. Amanhã ele chega. Quando o flag voltar, ele chega. Tá chegando. Aí, opa. Opa, maluco. Essa machucou a parede, hein? A parede tá down. A parede down e... Foi a reclamação do Merak, né? O Merak reclamou das paredes. Ele e o Fox estão no mesmo nível também, cara. Mentira. A mesma kriptonita... Alguém tem que avisar o Fox que dá pra fazer o... Dá pra fazer rocket jump também aí, mano. Pra pegar a velocidade. Valeu. Cara, simplesmente pulou nas paredes. Meu irmão, eu acho que fundiu o motor mesmo, velho. Fundiu o motor. Tá indo só na banguela. O Fox tá na banguela. O Mukha já saiu com a flag. Caralho, o Mukha já saiu com a flag basadão. O Mukha já saiu com três boas, o Mukha. O Mukha tá carregando o team, velho. Volta pro Mukha. Olha a velocidade. Volta pro Mukha. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Não, não tem condição. Vamos ver o Mukha? É, não dá pra ver o Fox não, cara. Olha só. É um desserviço. Toma life, toma life. Toma life, toma life. Muito bom. Toma life e dá duas gradadas na benção, cara. É que você aguentar, é que você aguentar. Não, o Mukha tá dando bem pro Mukha, velho. O Mukha faz gol, dá life e tira o life ao mesmo tempo. Cara, ela tá carregando. Aí, esse é o Sejú. E agora? Vai levar. Isso aí, ó. Só que vacilou. Quem tá andando. Tem dado. Nossa, mas que cabeçadinha desse lado. Tem que chamar o gesseiro, porque esse gesso rebaixado aí. Deixa daí. Em frente o... Em frente o... O respawn. Pó. É... Nossa, é o pior lugar do mapa, velho. Nossa, né? Nossa, que bom. Olha essa coque molhada aí. A gente elogiou, agora tá fazendo só macacada, hein. Lembrando que a gente é de Portugal, então macacada não pode falar. É... Ó, bonedíssima. Ó, bonedíssima. Que risco. É, o cara fez uns 4 gols, velho. 4 dá, fica aí o questionamento. Cara, depende. Eu acho que dá, cara. Cara, não sei. 4 é pesado, hein. É, o TDF tá jogando bem aqui, velho. Nossa, o Aang foi parar dentro da flag lá. Mas deu pra pegar depois, gente. Foi bem. 4 é pesado. Agora defesa que a gente tem que tentar estabilizar e... Ó, o Merak não foi mal. Matou a mesma coisa que o Cabo, velho. É, o Merak foi bem. Foi um top frag, né? É, mas jogou mal. Jogou mal. Vamos falar mais. Agora a gente muda pra outro time lá no Discord. É, muda pra outro time. Vamos, vamos mudar lá. Vou lá trocar também. Vamos começar, lógico, com o Merak, né? Com certeza, vamos lá. Beleza, já tô no Merak. Cara, o Mukka ainda tá dando palestra. É, tira do Mukka agora. Põe o... Tem que tá no Discord lá, põe o... Põe o time do Merak lá no... Já botou. Já coloquei, já tô no Merak, já despegue. Vamos ver. Olha que... Saiu bem, saiu bem de um rogante já. Mano, eu tô ouvindo o Mukka ainda, caralho. É que tu tá no Discord no time deles, cara. Tu tem que mudar de... Pupa, caralho. Seu burro. Meu Deus, satanite, burro demais. Depois fala de mim ainda. Burro demais, velho. Burro demais, velho. Aí, Fran. Pô, isso o BW tinha que fazer pra mim, velho. Teu cu, velho. Já tenho que agradar tua mãe, imagina agradar a puta. Isso aí é bom demais, porque ele acerta uma clay e fala que tá todo mundo fodido. Vocês vão ver. É aquele Bazuca. É aquele Bazuca. Olha lá. Opa! Na última vez, cara. Inovador, inovador. Aí, levou. É que é tão fácil que ele se tira a própria vida, entendeu? Pra dar chance pros caras. É igual o Mukka, né? O Elias depois tirou de todo mundo. Passa nelelo. Opa, bela. Cabão jogou bem aqui. Olha, o cabo já está. Nossa, e o Merak me faz isso, né? Nem pra dropar. Nem pra dropar. Não, não, não. Ir pra próxima, não, velho. Não, você tá maluco. Olha a ideia dos caras. Não é isso, hein? Coitado do TDS, cara. Olha lá, ele deu combo no botão, você viu? Combo no botão. Imagina o TDS antes de justificar pra esposa que ia ter que... Jogar agora, velho. 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 Que triste, velho. Pra esposa do TDF, ele não tá jogando. Ele tá numa reunião de negócios, cara. Pegou. Ótima. Pronto. O Fox comeu o Merak, hein? Aí a gente viu quem que é o comedor mesmo. O Soldier pedindo ajuda pra matar a Centro. Vai derrubar, vai derrubar. Jogar agora, jogar agora. Jogar agora, jogar agora. O Merak tá na posição dele aí, de boa. Não pode enrolar esse golzinho, tem que sair lá. É, não. É, não faz isso, cara. Ele quase matou o Soldier, mas ele foi direto na pipe, velho. Ele tinha que ter ido no demo, né? É, lógico. Só falta acertar o demo agora, hein? Ele foi em cima do demo. Opa, ó. Cabão, cabão. Cabão, cabão. Cabão levou. Cabão levou pelo teto, hein? Ó. É, é, é. 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 O話 do bureau com 13� e uma granada na beixa, também. Que isso, cara. Ó, tirou, ó. Eu achei muito fácil. Eu vou me matar, não vou levar flag não. Vou levar flag agora. Ele está bem que o level, ali. A sentra está do lado direito da espiral ali, quando o sentra. Deixa todo mundo fumando aqui. A voz do Cabo é muito sexy também, na verdade. Oh, meu, nossa. Nossa, você. Nesse green jump aí foi foda, velho. ele entende que é necessário jogar uma granada aqui vamos botar no cabão só porque eu falei o cabo, o cabo vai fazer um gol mas o TDF deu uma cabeçada no teto, muito melhor que o VGOL o TDF tem melão né a jaca é grande o TDF é um jogador inteligente, ele aprende rápido mas tem que ver se o corpo acompanha a jaca, esse que é o problema é, difícil o Diego ta segurando bem o botão ali mas também, olha como os caras estão mapa pequeno assim é difícil né o Diego não tem boa qualidade viram o cabo? não vi boa boa agora o MUKA ta puta ou não? o MUKA ta puta ou não? o MUKA ta puta ou não? É, 14 por 9 atual Se antes do jogo ele passou 14 minutos palestrando, imagina que a gente tá falando agora Olha lá, você viu? Muito fodido Vai, 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 vai Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, deixa eu acabar Nossa, e essa compreensão? Não, foi inteligente Só fez errado Entendi, entendi, ele quis fazer o famoso trenzinho homossexual Mas, né, beleza Mas vamos ganhar com uma distância boa, hein É, bom Opa, bela, gente, bela Deu uma falhadinha É, mas foi, a tentativa foi boa O cu tá suado, né, o cu suado molhou Gol, gol Opa, boa Opa, boa Opa, matou até a mãe do TDF agora, vai Eu quebei centro, quebei tudo Quebrou, quebrou, quebrou Tradução simultânea O cara não fez nada, velho Vai matar quantos a net, a net, a net A net Não tem ideia, mas tem sorte quebrou em centro E comi uma ruiva ainda É, o novo empate O empate já, hein Ainda tem jogo pra caramba É, vai ser difícil isso Do jogo que o time do Merak ia ganhar Pô, eu não acreditava, não, velho Nunca critiquei o Merak, nunca critiquei Mas aqui Merak bugou ali, cara Merak bugou, eu não sabia melhor o que foi Tô vendo o que agora? Qual que a gente tá vendo aí? Eu tô no TDF, aqui É, eu vou pro Cabo Vou pro Cabo, velho, vai pro Cabo Acabou, acabou, acabou Acabou, a gente não viu aí Agora é a qualidade, né, velho Agora como diz o Kai, ele é o Piro Vamos ver o Piro Acabou é o Piro Acabou é o Piro A do lado esquerdo é a 30 graus da puta que te pariu Já refinou já o Green Jump Opa, vai tomar Minha, nossa, Cabo Vamos acertar um pouquinho, viagem Merak abrindo o botão que já tá aberto Olha lá, o Cabo navelou Aí sim, olha lá Tomou um rocket na boca ali, do amigo O espiral aqui é a mina, cara Saiu o TDF, deu uma bloqueadinha Leva, TDF, cara Ele deve tá lá na run ainda Não sabe o que fazer Ele não sabe o que fazer Ele tá parado lá na run Não sabe o que fazer Ó, matou o demo Tá saindo eleva Outra comentada, hein Vamos lá no seu banho Ah, não, não acreditou Ele não acreditou no Bane E olha quem vai fazer o último gol Será que é o Bane aqui? Não, Cabão Cabasso, cabasso Belo gol, cara Cabasso Cabasso Grande cabasso Um comentário A galera tá falando que Eles não tão conseguindo ouvir o Discord Só a gente Mas é isso mesmo, né? Não, a gente Eles teriam que ouvir o Discord também Talvez o Lig Esteja mutado lá com o microfone Deixa eu ver A gente tá falando muito Eu abaixei o volume Às vezes a gente tá falando muito alto E o volume do Discord tá baixo Eles não conseguiram ouvir Teria que aumentar o volume Eu consigo aumentar aqui Mas aí vai ficar tudo alto Misturadão É, deixa só nós mesmo Foda-se Só se tu for na configuração geral do Discord Aumenta lá O volume de saída Eu fiz isso Mas então Mas eles tão ouvindo igual a gente Não tão? Eu tô ouvindo um pouco baixo também Eu não tô ouvindo tão alto É, eles tão ouvindo Vou aumentar pra 75% Eles vão ver agora 75% é o que eu tô usando aqui, cara Acho que é um É que o Satã tinha falado Que tava alto antes Aí eu abaixei Pra 60% Tá, a gente vai dar um quê aqui, velho? Vamos tentar escutar o time Então, vamos ver E aí, foi? Ô, o Pota pediu pra manter Só a gente mesmo falando Calma o Pota que se foda, tá ligado? Vamos continuar O que a gente quer Quando a gente pediu É a sua opinião Não, eu falo, né? Não, não Não, não É que o som do jogo Também tá legal, cara O som do jogo Tá legal Não, não, não Agora, a um segundo Olha o TDF Convertido Tem que mudar o Discord Vamos mudar o Discord Discord do Atac Discord do Atac Vamos lá, então Tá gravando quem, ô Leandro, tô no demo Tô no cabão 03 Eu vou mudar Eu vou mudar vocês dois De grupo, peraí Boa Será que escrevendo Enquanto tá jogando Tá legal Vamos ver quem agora Fox Oi Ô Eu tô no Muka por enquanto Satã Oi O Pota tá falando Que o... Não Que você só apanha Na arena, hein Tá muito louco O cara vem ver jogo Moiado De cocaína na cabeça Quem que é o Zé O Muka? Eu tô no Muka Beleza, vamos ver Ó O Muka pro dono demo Morreu O Muka é um dos poucos Que sabe que dá pra mudar Na escada, velho No FO É Vamos ver, vamos ver Faz três anos Que a gente tá jogando FO E só o Muka Ó Oíssimo Eu vou E esse Comp Jump Na Essa NDam Matou a jogada Ótima Deus meu Ele壊 embracing encarar as contas Ele lavou a calça com as contas É Mas quem entrou lá Agora foi o Bruno O Raiden Adrenalina A Odelina Vocês lembram do Bruno Raiden manage Infelizmente Não Ni Baca Olha o Fox fazendo gol aí O Fox fazendo gol Olha aí O Mooka já tá na próxima O lance do Mooka é esse, é segurar Até o Fox chegar lá pra fazer o gol Nossa, você pegou uma página que não sabe de onde ver 4, 3, foi Porra, o cara falou 5, 4, 3, foi O cara errou até o tempo de fazer o gol, filha da puta É o Fox, né mano Olha Essas pipes do Cabão também, tá brincadeira Tá, tá permissivo Cê é louco O cara tá botando 6 pipes na espiral E uma na flag E não estoura, pera aí O problema é não ele colocar na espiral O problema é não estourar quando o cara passa Olha isso, né Tá zoando, né O cara, imagina o Cabo fazendo uma pizza Calabresa ficar tudo do lado Ficando só uma rodelinha assim do outro lado, cara Olha como é que tá essas pipes, velho Vai tomando Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus Bicho, mano Pelo amor de Deus Rapaz, olha só O Magic é tipo um robô, né mano É looping de Kunkjump, né Tipo assim É, não faz nada, só isso Os spectators aí, quem não sabe O Magic não se conca nessa versão E a metralhadorazinha tá overpowered também Tá, tá, muito forte É, na verdade a metralhadora tá com o mesmo dano Só que a velocidade é do take normal Ah, então O TF foi diminuída a velocidade Opa O Cabo tá com retardo Não, mas o Cabo tá com retardo Não é possível Não é possível não apertar a porra do dedo ali na direita Opa, olha só Tá Viu que o Muka fez um drift aí, né Na campisão que eu falei Meteu um driftzinho Meteu um Daiane do Santos ali É, pô Duplo twist e Karpaz O Dregão falou, mano Sentry down, ele falou Meu Deus Sim O OnHatch tá comentando se essa mudança do match é coisa do Samson Com certeza Ah, é, lógico É, não tenha dúvida, colega É que o Sam ele tentou fazer isso pra tentar jogar bem Mas mesmo assim não conseguiu Olha, a flag tá embora, hein Deixou overpower, mas mesmo assim Tem uma alteração no match, o pessoal não usa muito É que ele especha É o que deixa aquela áurea Que fica curando quem tá em volta, né Claro Aí o Samson tá se defendendo Falando que foram os australianos Tá mentindo O Samson tá na bora Tropei, tropei a flag Você sabe que o Samson não é muito bem visto na comunidade internacional, né Depois que o Jalei rabei e comeu ele Nunca valei Jalei rabei Ganhou a votação contra ele, né Só tinha dois concorrentes Tentou se vingar alterando o match O Igu, cê tá em quem aí, mano? Todo mundo Vamo ver outra agora Vamo ver com uma clara Vamo ver com uma clara A gente pode ir em Portugal, tá, gente Portugal Diego, Diego Diego, Diego Vamo ver se ele tá aí Opa Errou o RJ Deve ser o Alias que ele usa, né Deve ser o Alias que ele usa, né Deu um clay jump Pessoal, o Diego, o Blitz tem que saber jogar bem, hein Tem É, mas é 3x3, né Então muda um pouco É Ele só precisa acertar um tiro, né A Blitz é um mapa forte dele, né É É É Taca bem Matou o cara no susto Foi no susto Foi no susto Ele errou o Rocket E matou no susto Ó, o Merak errou as duas Rocket ali Bela mila do Merak É, Merak Isso aí, cara Vamo considerar aqui Que ó, o Merak tá com PL0, hein Não tem, desculpa Belo Diego mandou pra você Outra coisa Pro pessoal que não conhece o FO Quando tu captura a flag, tu recupera a vida É É Ele não fez o gol, não? Não Ele se matou Tava com pouca vida Daí, alguém que tinha morrido Nasceu e pegou a flag Aqui Importante Eles ganharem aqui, o time do Cabo Pois é Porque Phantom, eles não tem chance, não Quem não tem chance? O time do Cabo Não tem chance O time do Cabo É, uai Na Phantom, acho que não Cara Tá tudo com a forma Mais nada É, velho TDF fazendo merda com a Sentry, hein Cara, Sentry aqui, tem que fechar e leva Mais nada É, essa Sentry do TDF aí não segura nada, cara É muito ingrato jogar de end, cara É Aí é uma merda É Ah, esse mapa é uma bosta, velho Meu Deus, o Diego conseguiu morrer com dois pontos Pois então, cara Tem uma classe pouco usada aí, né Poucos jogadores se atrevem a jogar Que é o HW Da Discord, inclusive É uma classe muito polêmica Mas que no mapa assim pode ajudar, cara O cara fica lá socadão A única coisa legal deles saberem também, quem não sabe, é que o Aang Ele faz a Sentry e pode se movimentar no mapa e dar combate e tal, enquanto ele tá fazendo a Sentry É É Uma mudança do Samson, que ele também joga de end na defesa A gente precisa destacar aqui a boa participação do Cabo, né Matou 12, deu 6 PK Dando 6 positivo, né O Diegão fazendo a mente Matou 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 Vai sair de grandinha O Diegão Errou Não acompanhou com o Gene Tava sem Life Tava sem Life Meteu uma lateral ali A voz do Diegão é maneira É Recupera a vida recupera as granadas, tudo, né, então por isso que o Mooka deu esse conky jump, aliás ele sabia que ia recuperar a conky opa, essa sentra é aí, mas o TDR tem que sair, é, mas o TDR tá mal nesse TDR, TDR tá mal tá, tá, tá legal agora o cabo não matou mais ninguém, só deu mais um TK tá bem, cara mano, o cabo de demo mata pose, é foda lembrando a placa de vídeo, né, dele, tá jogando o cão gordo, então tá a placa do cérebro, velho a placa que dá o death pipe queimou, velho é possível, velho, aqui o cara de olho fechado mata mais que doze minha, né vamos ver, vamos ver quem que a gente não viu do ataque ainda, Fox? Fox vamos ver um minutinho até o ban dele é meio empinadinho de bombado, né, mas vamos perder o espectador um minutinho de Fox não engravida mais que o bot a gente corre o risco de engravidar vocês iam falar no detalhe? a granada ficou mais de dois segundos quer dizer, ele não primou, ele soltou ele instalou o quake agora eu acho que nem o som da granada ele deve ter caralho, ele me lembrou o Torture agora olha aí, fala, fala nunca critiquei é, joga muito sete gols você acha que dá ou não? ah, sete a zeda, né sete o leite a zeda sete é muito golzinho, se bem que blitz é uma fantaria blitz é bastante gol nossa, matou tudo destacar que o cabão agora tem oito TKs e quatorze fregues ai, será que vai dar tempo, o Diegão meteu um opa, vamos ver não, 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 assim não, né não, duro demais muito louco, que isso Diego soltou uma entrega ali, desesperado vamos mudar, vamos mudar o grupo lá vamos passar por muda lá, me muda lá primeiro ataque é cabo, hein, cara eu acho, né vamos ver o cabo, vamos ver o cabo ah, ele vai de pyro, velho ah, mano, no outro mapa deu certo é, mas, sei lá ele de 2d aqui é opio demais vocês estão em quem? Merak? no Cabão, no Cabão ó, o Merak já... pega, 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 caiu você é caído, não pega, caiu opa, pô, 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 pô ó, já saiu um gol tu vê que o Cabão lembrou na hora que deu uma fadabana parece que ele travou o banner ali é, eu vi eu acho que o Luca já tá iniciando um aneurismo ali a mão direita dele já tá tremendo já, assim, tipo, ele calcula o tempo 9 minutos, tomamos o gol o Cabo espinou agora pra fazer ele esquece, essa sempre olha lá o Luca se matou no susto tá na baixa já, Lio vamos ver ó, tá na baixa ó, eu tô achando eu tô ganhando, hein eu acho que vai dar jogo, hein esquece que dá pra dar banner na escada você viu o detalhe que o Cabão falou não esquece que dá pra dar banner na escada não esquece que dá pra dar banner na escada a gente ouviu o caralho, a gente ouviu a gente ouviu olha, o Cabão já levou o OnHat tocou num ponto importante aqui o Rocket Jump do Pyro não tá tirando muito life realmente isso, então, também tá overpower o Pyro, cara, tá muito rápido sem tirar sem tirar muita energia o Paolo BM que não é minha mãe, lógico falou que o Paolo o Leste o Leste o Leste tomou uma conta ainda do Cabo qual que é o comentário do do espectador aí, velho acho que é o Midnight falou que quem diria que o Sanson tá editando o curso do TF em 2021 o Paolo não sabe mexer e configurar o TF, velho o importante o Sanson tocou num ponto interessante ele também joga de pai então as três classes que mudaram pô ele, de fato, joga pô 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 Edith Médic foi e o Pox 들�é tudo o Pai Tá, tá defendendo o Magic, esse virão. Cara, já mudaram a técnica, já mudaram o Soldier também. Ó, o Merak vai pegar a flag, ó. O Merak pegou a flag, vamos ver por onde ele vai sair. Olha ali, olha ali! Ele perdeu a flag lá no teto, velho! Eu mudei, ele vem na hora, mano! O Merak perdeu a flag do teto, velho! Por favor, cara! Ele vai morrer, velho! Vocês estão no Merak, bota no Merak! Estão no Merak! Por favor, cara! Tu gravou esse lance? Gravei, gravei, meu! Tá bem na hora, ele se matou lá em cima, sozinho! Nossa, ele vai te atrapalhar! Vamos ver! GG, cara! Isso aí eu notei mais! Cara, ele conseguiu, tava ainda... Vamos ouvir, vamos ouvir o Merak! O Gabão falou que ele inventou a saída, ele falou que não inventei, mano! Explodiu em mim! Vamos ver! E qual que foi? O que que você viu, vídeo? Ficou até azar assim na puta que ele... Nossa! Bela grandjump, hein? Na verdade as Pipes jogaram ele pra cima, cara! Isso, eu mudei dele bem na hora, ele tava lá em cima! Ele foi tentar dar um rocket jump pra sair pelo eleva... Aí tem que deixar voltar! Só que as Pipes fugiram e jogaram ele lá em cima, cara! E em vez dele dropar a flag, ele tentou pegar! Ah, não dropei nada! Achei que tivesse dropado, não dropei! Não, tem que deixar voltar aí, voltou! Não, voltou já! Não, dropou sim! Não, voltou a flag voltou agora! Só aí perderam muito tempo, cara! Tava bom, tava embalado! Você viu que o Cabo tá lá em silêncio! O Cabo já deve tá como ali? O Cabo ficou até em silêncio já! O Cabo comprou um ursinho pra ficar apertando durante os anos! Aí, tá vendo? Pena dos potes de shampoo depois do banho, cara! Nossa, matou tudo! Matou tudo! Agora, e aí? E agora? Matou teu amigo! E aí? E aí? E aí? Matou a defesa toda! Vai falar que tá todo mundo fraco agora! Vai falar... Todo mundo morto, vocês não é a flag? Vai falar... Não, se fosse o Satan, ele ia falar... Mateus 3, cadê? Que graça! Ué, né? Mano, tá na média ainda lá! Uma Grêmio pegou ali, velho! É, os caras perderam o risco! Tava bem, né? Os caras... Tava bem, tava bem! Cagaram! Tem um grande potencial no Vitória! Tem essa mudança estratégica no Medic ali, cara! Tá dando resultado! Os caras não tá muito bom! Opa! Pum, mas ele escondeu a Nike também! Ah, é Cancho! Filha da fé! No bem na boca! Ó, foi pra cima da Paine! Vem aqui que... Ele achou que era uma mulher! O Meraki entrou no nível de criticar os colegas agora! Opa! Opa! Pegou! O Medic é jato! O Medic gruda ali! Mano, agora não tem como não pegar nessa porra! Nada aí! Já era esse mapa aqui! Acho que deu uma broshade, hein! Vai fazer 5 gols é 100x! Mas aí vai ser como o Coin Kiss, né, cara! Esse aqui... Decisão no último mapa! É, melhor! Caralho! Caralho! O Boca tá morto! Belo gol do TDF! Porra! Bom? Vem cá! Aí, ó! Meraki é bom! É, porra! Uuuuuh! Cadê o áudio? Cadê o áudio? Cadê o áudio? Cadê a risada, velho? Cadê a risada, velho? Cadê a risada, velho? Cadê a risada, velho? Calma aí que esse gol merece! Pera lá! Esse gol merece! É o AVC! É o AVC do Meraki! Caralho! Não! Não! Porra, e agora? Cadê esse áudio, velho? Eu tenho aqui! Eu tenho aqui! Manda aí, então! Ó! Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! O gol você vai... Solta o áudio em comemoração! Foi! Ae! Dá pra fazer mais dois, hein! É treço! Ae! 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 Opa! Pegaram o ritmo de novo! Pegaram o ritmo de novo! Pegaram o ritmo de novo! Não vai não! Não vai não! Vai, gente! Mais dois, hein! Vamos ver! Vamos ver o Meraki! O Lelo mandou avisar que vai ter demonstração de Napolitana entre o Mato e o outro, hein! Grande Napolitana! Não acerta um tiro de nada! Ih! Caralho! Tá xinguendo o Muca! Uh! Olha lá! Acertou, hein! Na boca, agora! Na boca não tem, hein! Falou e tomou! Realmente! O que complicou mesmo foi o K do Demo, velho! K do Demo é um... bizarro! Jogou! Jogou bem, jogou bem! Jogou! O time adversário foi o ideal! O que você matou? Tá meia vida o Médico, hein! Ah! Agora... Caralho! Eu nunca consegui me tirar! Sincroniza! Sincroniza! Tem que atacar os três juntos, mano! Opa! Miraki coach! Pediu sincroniza! 30 minutos! Ah! Tá bem, mano! Passou! Passou uma piroca na fleja, hein! Matou 44! Olha o TDF! Olha que golaço do TDF! Rapaz! Que golaço! Caralho! O TDF tá bem, cara! O TDF fez a técnica da maçã podre e cunhada pelo Magneto! Mas conseguiu sair no confjump, cara! Foi bonito! Foi bonito! Foi bonito! Vocês tão vendo quem agora? Vamos ver o TDF! Então vai nessa! Vai no TDF! Finalzinho de jogo! Vai dar um CJ! Vai dar um CJ! Vai dar um CJ! Vai dar um CJ! Ele tá dando CJ na lateral? Não! Ele tentou dar um CJ aquele do Quad lá pela espiral! Pode crer! Quase matou o DMO! O DMO tá mal! O DMO tá mal! O DMO tá bem! Morto! Vai dar um... Vai que é tua! Vai que é tua! Vai que é tua! Vai que é tua! Ah! Demorei! É! Ele deu uma... O TDF não sabia onde é que tava! Ele não sabia onde é que tava a flag! É! Como caga esse vagabundo, velho! Caralho! Me acertou uma granada, velho! Olha o TDF usando melão! Dando aquela enrolada! 50 segundos! Boa! Boa! Acusações de que só mata sem querer! Vai pro DMO, seu burro! Vai pra cima do DMO! Ah! Ah! Morei do 3! É ótimo! Safada! Vai! Um TDF não creio! Agora não é mais! Agora não é mais! Os caras não tão fazendo aquele CJ lá! É! É verdade! Opa! Opa! Vai! Agora o Merak se consaga! Vamos ver! Vamos ver! Cadê a risadinha! Ele se moredou! Ele se moredou! Caiu! Deu mored! Deu boread Deu boread Não, nem era do pdf, mas tudo bem Nossa Pepeca É Quase Foi aquela fleca lá em cima Dava pra arrancar no pátio Lembrando que vai ter napolitano Agora no intervalo Do Lela Falou que vocês não sabem A pica dele é torta Importante destacar Parece uma vareta Porque é fina É grande, mas é fina É Mudar de discord Vamos mudar de time lá no discord Vamos pular pros atacantes de novo Olha o Muka já falando Táticas Espera aí Já tá palestrando Já tá palestrando Já tá palestrando Já tá palestrando Entendeu? General Muka É O Sanson ameaçou derrubar o server Se tivesse o L É então É complicado Cara Aqui se não tiver centre Esquece E aí Vamos Estamos em quem? É no Muka Precisando abrir o botão Vamos ver se ele acerta o CJ No Muka É Nossa O Fox O Fox tá de Pyro né Olha lá Olha lá Olha lá Mas essa centre aí é cega também Pelo amor de Deus Caralho Oi Passei Passei por cima da flag velho É ruim ali ó Ui Ai Tira o L É o L O Fox tá jogando Tá jogando diferença no ataque em É aqui É aqui É tirar o demo É O Fox fosse um pouquinho mais rápido Dava pra ele levar mais Que que foi isso? Caralho É velho Mano O confe jump lá de baixo Boa Fala filha da mãe Fala agora Foi um jumpzinho bonito Ô Ô Masca Você tá vendo como é que joga né De Magic Eu não Ele só vai pelo botão velho É mas ele acerta o confe jump pelo menos Seu viado Não Aí esse do botão é mole É mole É mole A centre Tá do lado Do elevador Que não entra Do lado do botão A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda Vamos ver a gente que ele vai fazer Que merda Que merda Mas tava na cara que ele ia fazer Do TFK né Lógico Ele vai ficar tentando Hummm Só que não Só que não Lavaram o mapa antes Tava molhado ali É eu mesmo Tinha que boa no chão ali Ah Que opensado Ele falou Opa Eita Liso Cara Rampa 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 Rapa Rampa 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 Deu de cara com a burrice né Se tivesse dado um RB ali, saia... Se sair daqui é muito complicado, velho. Se sair daqui, se tiver depois da água, entendeu? Se sair do corredor da água, sair. Ah, entendi. O Hulk já puxou a orelha, falando que sair e depois se passar do corredor da água, ali não saiu não. Ah, passarela do botão. Passarela do botão. Caramba. Passarela do botão, velho, que sensacional. O Fox tá acostumado a pegar modelo e tal, né? Passarela do botão. Olha aí o botão, né? Hum, aí tentou a sorte. Boa, velho. Também deu uma carada na parede que eu vou te falar uma coisa. É. Foi o que o Merak falou na entrevista, né, cara? Muita parede no mapa. É complicado. Já vai abrir, já vai próximo. Já vai abrir. Ô, colega, um gol aqui com seis minutos. Não sei não, velho. É, mano, é mapa de dez ou oito. Não, Marco. Não, não, calma. Tem quatro minutos. Nem quatro minutos. Vou abrir agora. É que esse mapa, em questão de um minuto, sai uns três gols aí. É. Tá molhada mesmo assim. Meu Deus do céu. O pessoal lavou o mapa pra ficar bonito na transmissão ali, ó. É. Muito sabão, água. Tá fraco o negócio, hein. Opa. 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 É, eu acho que vale a pena mudar um pouco, hein. Vamo, vamo ver o Diego, como é que ele tá perdido nessa porra aqui. Vamo. Tá perdendo o mapa hoje. Tá abriu. Deu um drop sales importante. Importante pra ele dar uma aí. Uma boca ali. Opa. Nossa, bonita, hein. Ela foi bem, foi bem. Conseguiu. Jogou bem, jogou bem. Alguém tem que avisar para o Merak que isso é tirar a life, não, alguém tem que avisar o cabo que ele pode matar também de demo, né, o cabo está com uns 7, de 5 TKs, mantendo a média, mandando muito bem, Opa, aqui, sei lá, vocês preferem ficar segurando os caras ou ir para a flag, mano, eu prefiro a sua mãe, não, mamãe é profissional, né, E aí ele foi para o lugar mais merda, acho que ele nem sabe o que existia aquele elevador, né, subiu, quase deu o kit no jogo ali, falou, qual é essa, Onde está a center, olha lá, a flag ali, pegou, nossa, a center ali é foda, mas ela está virada para a flag, né, é só ir por baixo, né, o Diego é burro, o Diego é burro, E aí por baixo que ela vai te dar impulso, velho, sabe, já dá CJ logo, hein, Nossa, ele deu uma granada na flag para ela ficar boazinha, Olha o Cabão, Lembra de focar sempre em centro e demo, Olha o Cabão já está com 9 frags, velho, 9 frags, E 5 TK, Pegou, pegou? Gol, 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 O Mukka falou que foi Golden Hall, Bebree que o Mukka falou, É Boa, nossa, isso ai, Abriu abre abriu, abre Abriu, abre, abre, Opa, o Mooka já pegou hein, o Mooka vai sair, o Mooka vai sair, eu acho, saiu de grande, de conquilhante, bonito, a senha tá no corredor da água, vou pegar a senha de uma vez, já tá indo quase na água ali, nossa, mas é um mais mesmo que o outro esses senhores aí, Deus do céu, olha isso, olha, ele errou tudo, se ele deu sete rotas, o Mooka foi embora, o Mooka foi embora, é três saltando, meio, três minutos e meio, tá legal, olha lá, tô te falando, tá bom, vai fazer uma média de um seis aí, não, seis é ok, tá aberto o burro, boa, olha lá, eles tão deixando o capo muito sozinho, velho, fraco o Soldier também, foda, demos sozinho aqui, bosta, o Diego fez sempre a mesma jogada, é, tá dando certo, ele dava pra variar um pouco pela lateral e pegar os caras ali de calça curta, sabe, ele tá fazendo todas as vezes a mesma coisa, é, é, mas é o melhor caminho pra sozinho, pelo corredor do lugar ruim no Rui, é, demora muito tempo pra chegar na frente, não vamos fazer nada, o centro, ele tá, não vi, tá aberto o burro, tem que avisar aqui, eu acho que ele não tem o SBAR, não, 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 não é o SBAR, é o botão colorido, né, é, porra, tá claro, tá fechado, nem sabia que tinha, sim, sim, a luz vermelha indica que tá fechado, fechado, num botão, isso? É, não, mas vamos tá vendo o mapa, caralho, ó o mapa vermelho aqui, velho, o ledzinho vermelho, quando ele apaga é porque tá melho, o led, exatamente, eu acho que deve ser porque eu tô com a textura baixa, deve ser por isso, pode ser, o botão fica com um led vermelho, é, vamos ver agora, vamos ver, cara, aqui não aparece, sério? Não, ó, e foi pela lateral, foi boa, foi boa, opa, pegou, é isso, às vezes é bom variar, só tem que acertar o inimigo, né, tem que acertar uma mulher de malandro com o CDF, né, deixa ele acertar todas, ele não sabe, tu sai pelo deck, né, você repara que todas as vezes, ele volta dentro da base dele, cara, eu acho que perde tempo, vamos ver se é preciso, olha, gostou da lateral, hein, pô, não abriu louco? Não, não, ele jogou nele, velho, na hora que a gente entendeu, esse, esse aí vai ter estoura, hein, ninguém abriu o botão pro mundo, agora é importante a gente ver o Fox um pouquinho, né? Vamos ver o Fox, vamos lá, vamos lá, já tomou, já uma sambada gostosa, O Aldo que não fazer, olha lá, tá, vamos ver se ele conseguiu, olha aí, pelo menos é por quê? Olha, ele não dropa ao céu, velho, é uma empada na boca dele e ele morre, né? Mas aqui, cara, se ele tá caindo pouco, na verdade. Fora que... Vamos abrir o botão. Pô, o Angel é bom demais isso, né? Sim, aham. Boa, pegou a velocidade. Muito bom. Ó, uma emp mata, uma emp mata. Caralho, bicho. Ele faz muita diferença, né, cara? Bicho, joga bem mesmo. O cara foi KK, velho, como é que esse cara foi KK? Tinha uma cota na época, não é possível. Pô, bicho, três gols aqui é ridiculamente ruim. É bem ruim mesmo. Nossa, ó, centro do TDF tá melhor que todo mundo. Nossa, três pra esse mapa aqui, fodeu. Três danado aqui. É, o Mukher já tá falando que três não é nada. É, o Mukher já tá pouco igual. Nossa, tomou na base agora. Pô, o Merak tá jogando bem, cara. É, três, será que dá? É, já colou. Três é pouco, hein? Três é pouco. Eu vou no Merak na defesa. Pelo menos o 2. Pelo menos o 2. Vamos mudar no Discord lá. Bom demais. Vamos ver agora. Eu vou assistir o Merak. Vamos começar, vamos começar com quem? Eu tô no Merak. Merak sempre né, cara? Merak é sensação. O Merak é o mascote do time ali. Vamos ver, vamos ver o Merak dando cabeçada na parede. Já vai reclamar na primeira vez. É, ele tá assim no desesperado até. Olha, cabeçada na parede. Olha lá, ele mesmo assume né. Vamos jogar. É isso, focou na sempre. Fez certinho. Vai. Não, mas começou bem. Começou bem. Minha nossa, ele tá chegando. Enjou até de ver o Merak. Olha aí, ó. Cabão já tá ali. Deu fel, deu fel. Puta merda, o cara não quer que é o cap deles. É o cap deles. Opa. Faltou feijão, hein. Faltou feijão. Vai dar mored, não vai dar mored. Minha nossa. Nossa a deus. Opa, começou. Nossa, o banner do Merak dá enjou, cara. Olha isso. Olha isso. Parou aí, parou do nada. É. É o latão, né velho. É o latão, o latão pegou. 24 latão, né velho. Caralho, que delícia, né. Deixa eu botar aqui. Olha só. Caralho, o pai tomei 24 latão, velho. Caralho 1,0. Tô contando de louco. Esse é o jogador, cara. Caralho, que delícia, velho. Caralho. O Mack vai poder ser mais quim. Galera de Spec aí, se quiser voltar a jogar. e o Tortura te chamar pra jogar não esquecei só fala que você perdeu um braço o Detch disse que perdeu um braço meu Deus tá morto ai meu Deus do céu tá caralho ai caralho aqui vamos no TDS pra ver o CJ dele a gente tá acertando esse mapa se o Magic sabe dar CJ é bom demais ele tá segurando joga bem então eu não gosto do Magic segurar quem tem que segurar é o Pyro o inferno 10 de vida se não é a bonta foda vamos vamos clã vamos clã vamos clã o que eu tô fazendo dá uma cabeçadinha gostosa vai lá pegou 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 não vai pegar não pegou lá o TDF bela 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 boa 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 bota sozinho nunca me seguiu nunca já abandonou o Play já tô indo lá próximo tô próximo tem comenta Prontinho o fastjapper Call numerage Tem uma sentry lá, hein? Você vai ver ela aí É esse Dei muito tiro nela Não sei se... Derrubou Derrubou a sentry, mano É... Acho que vai dar Time do TDA Já era seis minutos aqui Eu não sei... Nossa, que azar. Caiu. É, pisou, hein? Olha o Merakão, o Merakão. Vou até mudar pro Merak, vamos ver. Vamos lá, vai, vai, vai. Sai! Vocês viram o que ele falou? Que era o Olímpico que ele tinha prometido. É verdade, ele prometeu um Olímpico, né? Ele tinha prometido um Olímpico ali, mas não falou. Será que os amigos dele estão vendo aí ainda? Caralho, vai tomar 24 botões, né? 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 Vai encostar, vamos lá, vamos lá. Encostei agora, gente louco. Só esse deck que tá rolando. Tem deck, tem deck. A pressão tá toda pra eles, hein, mano? Tá, tá. 5 minutos, não tem nem condição, velho. Acabou também, jogou mal, velho. Comunicação zero, hein, velho. Se vocês já assistiram Alien vs Predator, é... Ah, nossa, e esse tiro na parede, hein? Opa! Mandaram um aviso aqui, hein, cara. Que os amigos imaginários do Merak estão lotados aí. Falaram que tem 25 amigos imaginários lá. Fantástico de tudo de Merak. Voltou! A flag 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 voltou! Que boa mira! Boa mira! Aquelas brigas de cara que não sabe lutar, sabe? Que só balança o braço! Que isso, velho! Opa! TDF passou 2! Gol! Hum... É, aí pesou! Gol do TDF! Gol, 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 gol do TDF! Cadê, cadê? É... Gol, gol, gol! Galera! Oh, beleza! Que mais ou acabou já? Acabou! 2x1, né? 2x1! Jogaram bem! Parabéns ao time Merak, Cabo e TDF pela vitória! Valeu, galera de Spec aí que ficou assistindo! Quem é que voltou? Quem é que voltou? Tem entrevista agora? Vamos fazer uma entrevista! Vamos entrevistar, né? Galera, a gente pode entrevistar aí vocês agora? Não! Claro, claro! Claro, claro! Fala como é o assessor de imprensa aqui, o Merak, por favor! A lenda! Não, o assessor é o Cabo, né? É o assistente, né, velho? Importante destacar que Merak foi top freg acho que em quase todos os mapas, velho! Ô, mas você tá no banheiro, ô cara! É o som do Discord, tá vendo? Desliga o Meet, mas... Só não tem Kaiser que não tem Quaker pra mim! Sua mãe no banheiro! É, você tá bem! Você jogou bem, sério mesmo! Agora, destaque extremamente positivo pro Cabo de Demo, jogou muito bem! Nossa senhora! Se eu tivesse isso hoje, de Demo ia dar merda isso aí! O Cabo de Demo na Blitz fez 12 flags e 8 pegados! Ô Cabo, as tuas pipes na Blitz foram comparadas a uma pizza que o motoboy deu grau e desceu a calabresa toda pro lado da pizza, parecia tuas pipes na flag! Tá ligado? A única pessoa que morria naquelas facas era eu, né? Caralho! Assim, ó... Pra quem não é Demo, tá boa até! As defesas foram sólidas! É bom, pô! É que vocês jogaram contra um puta time ruim também, né? O Mooka é ruim demais, né? É, ó... Rapaz! Na boa, velho! Destrói tá queim pra caralho! O cara não destrói! Porra, meu irmão! Porque isso não destrói, velho! Você tirou os gols do cu, velho! O dia que nerfarem essa merda de médico, tu nunca mais ganha um jogo, meu cara! Faz tudo de foder! A porra tem Life de HW, Armor de HW, dá mais dano que Soldier, voa! Cara, o foda é que, porra, tipo assim, no início da Destroy ali, o Fox ainda tava fazendo CFG, entendeu? Porra, tem que faltar muito, pegar muito agora o esqueminha do mapa mesmo, quer jogar mais, entendeu? Porra, já pegou gosto agora! Eu paguei a porra do meu Quake, cara! Achei que tivesse, mano! Caralho, que doideira, velho! Agora, de todos os mapas, a jogada do Merak saindo pelo buraco, foi sensacional! Rapaz, aquilo ali você tá entendendo, agora eu vou falar a verdade! Eu olhei e falei assim, vou jogar ela lá em cima, calculei e dá de pipe, né cara? Vou seguir! Wiggy, aumenta o som da saída do Discord aí, o pessoal tá reclamando no YouTube que tá muito baixo! TDF! TDF! O Potato tá te mandando um abraço aí, viu? Ah, manda outro, outros mil pro Potinho! Ah, eu vou a dormir antes que eu morra, falou! A torcida do Potter que me deu energias para esse desenho maravilhoso! Trouxe o Crew, o OnHat, o Midnight, a galera veio aí! Foi tão legal, mano! Foi legal, cara! O Igão colocou, cara! O Igão colocou lá no grupo de Quick Champions também, a galera inteira! O legal é que, assim, os mapas eram mapas que a galera não conhece muito ainda, mas foi disputado, né cara? Então foram jogos bons assim, foi legal, pessoal! Foi legal, foi legal! Pô, meti um goleiro, você não viu o cara ali na Blitz, hein? Porra, aquele lá foi golosco! Foi legal! Pô, nós só não levamos... Nós perdemos muito tempo naquela Blitz, na Blitz, naquela flag que ficou lá em cima, cara! Ali dava pra ser empatado, pelo menos ali! Eu joguei bem malzinho na Blitz! Se tiver jogado um pouquinho de demo, também dá pra... Ah, é foda, cara! Cara, o X3 de D é uma bosta, cara! E aquela flag que voltou no túnel da água ali na Phantom! Nossa, hein? Rapaz, aquele ali foi... Foi foda, hein? Foi foda, embora vieram os três pela frente, cara! Ah, temos o Braza também assistindo! Grande Braza! Braza, porra! Sai, Braza! Que lenda, hein? Como que é o link que vocês estão usando aí? O único erro da carreira do Braza foi ele ter ido pro Kaken, não ter ido pro Dai! O Braza chegou agora! Acabou de acabar, Braza! Acabou de acabar! Mas vai tá gravado aí, tá gravado o jogo inteiro! Pô, depois eu vou assistir, cara! Os comentários! Não, onde vocês gravaram? Tá no YouTube! Na casa da sua mãe! Na casa da sua mãe! E o teu jogo, o Deidado, já marcou? Deidado, Salkão... Como é que estão aí? É... A princípio, quarta-feiras desde a noite, mas... A princípio... O meu time é Samson e DF, cara! Os caras que só jogam um depois da meia-noite, né? É foda! É um vampiro! Vai apanhar da mulher em casa ali! Vai, vai sim! Vai dormir de calça jeans, molhada... Todo protocolo! E você contra quem? Nóis! O galera que jogou aí... Bejado contra Satan! Time de Bejado contra time de Satan! Não fica chateado aí com os comentários aí que a gente fez não na transmissão, viu? Fica tranquilo, velho! Manda... Manda... Tem que lembrar do seguinte, cara... A gente não acha... Reciprocidade! Reciprocidade é a palavra... Fica tranquila! Podem ter tido comentários um pouco racistas, um pouco xenófobos, mas lembrando a todos que nós estamos numa plataforma de petróleo... Fora isso, com respeito! Sem tradição nenhuma, tá? Se nada... Fora o racismo, xenofobia, foi tudo com respeito! É... A questão de macaca é porque a gente mora em Portugal e é que pode falar macaca! Tá liberado! O Fox, a gente falou um pouco como ele foi KQ, porque a atuação dele foi muito boa! Muito acima! O que foi mais? A galera tava perguntando como é que você foi KQ, né? Porque você jogou muito pra caralho! Veste do sofá, amigão! É igual como o Reinaldo Giannichini foi protagonista do Laços de Família! Pô, mas rolou comentários também lá? Tudo! Não, a gente ficou quietinho, não comentamos nada! Assim, ó, a gente tava... Quem que tava de comentarista? Sua mãe! Sua mãe, sua avó, sua tia e sua irmã! Eu também! P.W. Wiggy! Que merda! Eu? Eu verdadeiro! A gente tava no time que ataca, no Discord, né? A gente tava no time que ataca e comentando por cima da fala de vocês! Isso é bom pra caramba, cara! Isso aí foi legal! É, bem legal, cara! E assim, quando vocês iam falar mal de alguém, o Satã falava... Não, galera! Chegou agora que queremos jogar! É, exatamente! Exatamente! Mas foi legal, cara! Depois assistam lá! Foi divertido! Foi legal! Vou ver agora! Vou ver agora! Foi legal! Valeu, galera! Vamos fazer isso em todas! Nas que eu não for jogar, eu ajudo aí também! Isso! Assim, quem for comentar, aliás, a gente faz um link pelo Google Meet e aí fala por cima do Discord! Aí fica mudo no Discord! Pô, já passa o CFG aí, Wiggy, do teu OBS, essas coisas assim! Manda screenshot da tela, cara! Beleza! Eu vou passar, vou finalizar aqui! Mas legal que eu instalei um plugin também! Os comentários que o pessoal fazem no YouTube, vai aparecer na tela do Quake no vídeo! Sabe? Pô, legal! Que legal! Pô, isso é do caralho! Já serve alguma coisa mesmo, hein, Wiggy! Pô, Wiggy! Você não vai mais jogar, não, esse campeonato! Você vai só fazer a transmissão, tá? Quem é que pode entrar no lugar do... Chama o Def aí, velho! Não, o Def perdeu o braço! O Def tá sem braço! Não, foi legal, foi massa! Foi massa! Então, pintou o campeão, né? Pintou o campeão, né?